Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal variado da NET, eu sou Lio Koff, trazendo os reacts mais pesado e bolado pra vocês. Já agradeço aí galera, a 303 inscritos no canal, é, tamo chegando aí galera, passei no 300, agora vamos rumo a 400, de 400 a 1000, de 1000 a 1 milhão. E antes de começar o vídeo, roda a vinheta. E trava pra vocês mais um som aí, mais uma música autoral no canal, é, quem pediu pra mim foi o moleque Acateso, acho que é isso que você pronuncia né, Acateso, Acateso, se tiver certo moleque, fortalece no canal aí. O nome da música, Sem Limites, vamos ouvir esse som aí então, é em 3, é em 2, é em 1, Sem Limites, enquanto rola o som, aquilo e o Koff vai abastecer na mente, tá ligado? Bora ouvir, bora ouvir. Já desce e dê no like aí família, fortalecer o trabalho do moleque e divulgar o trabalho de vocês também. Tamo junto gang, variado na mente. Coloca gang, aí se mais falsos que nota do real, cordão brilhando e o relógio estralando. O corpo filho da fé, passa a visão pros mano mano, passa a visão pros mano mano, passa a visão pros mano mano. Eliminado sem condição, eliminado sem condição, primeiro vai te destruir, pra depois te ensinar, só assim vai te transformar. A vida não dá pra explicar, a vida não é um filme, também não é novela, nesse jogo vacilão, nesse jogo vacilo já era. Muita fé pra você não ter fim, muita fé pra você persistir. Ano passado nós tava fodido, ano passado sem condição, ano passado não tinha o pão, ano passado querendo usar gris. Possuído pelo pecado, humilhado e depois exaltado, no mundo tá cheio de Judas, não aponte o dedo pra mim. Amorzinha que hoje te ajuda, pode ir pra conspirar contra ti, tô fazendo sempre o meu cói, tá difícil mas vou resistir. Tá difícil mas vou resistir. Passa a visão pros mano mano, passa a visão pros mano mano, passa a visão pros mano mano. Avisa também pra eles e saudade no peito de ti, não sei aonde você mora, descrevi um verso pra ti. No meu peito eu só tenho gratidão, foco e fé e determinação. A vida me fez perceber, que nem todo mundo agrada você. Nos olhos eu tenho visão, na mente carrego um milhão. No meu corpo só tem desafio, deixando o coração em off. Ligando a minha razão, minha fé é maior inspiração. Se afaste de quem tem limite, faça mais do que eu limite. Sinto ainda a vida, vai morrer pra depois ressurgir. Nessa terra só colhe o fruto, quem souber antes o que plantar. Quem souber antes o que plantar. Se a religião te suga, tenha fé, Cristo vai libertar. Pode ir pra tu ter que esperar, mas a fé nunca pode falhar. Se a religião te suga, tenha fé, Cristo vai libertar. Pode ir pra tu ter que esperar. Passa a visão pros mano mano, passa a visão pros mano mano. Passa a visão pros mano mano, passa a visão pros mano mano. Passa a visão pros mano mano, yeah, yeah, yeah. Fé, fé. Acatezo, acatezo, sem limites. Vamos à análise do som do moleque. Beat, pesado. Beatzinho, cara, encaixou perfeitamente na letra do moleque, cara. Sensacional. Beat, pesado. Letra, cara, pesada também. Como eu disse ali, muitos que estão aí com a mão estendida aí são muitos Judas, cara. É, tem muitos Judas do teu lado aí. Cuidado, hein. Visão, pega visão. Em quem você vai confiar, galera, é. Porque é assim, tem muitas pessoas no teu lado. Tem muitos te rodeando, cara. Mas você sempre pode contar com uma pessoa só. Uma. Uma pessoa só. No máximo. Porque muitos se dizem amigo teu, mas estão querendo ter, como diz a música dele, fazer igual o Judas. Ter trair, ter vender por 30 moedas, cara. Nem precisa ser 30 moedas. Ter vender por um centavo, por um real. Não dê graça, nem por cima, sem duvidar. Mas não diga-se dos sonhos, mãe. Como ele falou na música, cara. Basta ter fé, confiar em Deus, cara. Que Deus vai libertar você de tudo, cara. Ter fé, confiar em Deus e acreditar. A visão dele é essa. Não parar de acreditar. Continuar na caminhada, tá ligado? Na fé. Não se importar com a opinião alheia. O que vão falar pra você. Tem sonho? Corre atrás, lute. Vamos buscar eu, você. Conquistando aí, galera. Conquistando o que temos direito nessa terra. Vamos junto aí. Eu sou uma das pessoas que acreditam em vocês aí. Porque eu falei, quando eu criei o canal, eu criei com o objetivo do quê? Buscar novos talentos. Trazer novos talentos na cena da música aí. Não só rei é de cantor famoso, e sim de pessoas que tem sonho de cantar. Eu sou uma pessoa que acredita que no Brasil, no mundo inteiro, já tem pessoas que cantam bem. Que tem talento e querem mostrar pro mundo, só que não tem uma oportunidade. Então, esse canal aqui, variado da NET, li o coffee aqui, com o copo na mão aqui, ó. Brindando ao sucesso de geral. Tem um som? Quer divulgar? Esse canal é pra você. Os reacts, análises da música, são feitos pra você. Só peça uma coisa. Conta, desce o like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 400, escrito a 400, de 400 a 1000, de 1000 a 1 milhão. Vou colocar nessa parede aqui, ó, a placa de 1 milhão ainda, galera. É, vamos chegar lá, vamos chegar bugando tudo. Eu, vocês, vocês e eu, em busca do sonho de realizar a conquista de vocês. Fiquem todos com Deus. E, não se esqueçam, ó, acredita, confia, bora pra frente, comuniza a música do Acatezo, cara. Sem limite, não tem limite pra parar você. Acatezo, sucesso, moleque. Beat pesado, tech, nervoso, letra, pensadora, pensativo, cara. Sucesso pra ti e pra geral aí. Fiquem todos com Deus e um bom final de semana pra vocês. E, fui! Boa noite e não esqueçam, a vida é a... Plantão de notícias. Plantão de notícias.